Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose E aí, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é responsible E aí, toma tenho atenção E aí, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Já te vejo, são molados, agüimまionizador É beats, cachaça não észyst Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Alô, eu tô batendo com a mulher Ou eu, eu acatei a rosa, vindo assim de ver E aí, qual vai ser? Alô, eu tô batendo com a mulher Ou eu, eu acatei a rosa, vindo assim de ver Você tem duas traduções Eu lembro o letrão, só tem perda e se amolando Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu lembro o letrão, só tem perda e se amolando Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu me lembro o letrão, só tem perda e se amolando Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu me lembro o letrão, só tem perda e se amolando Eu vi pela solito... Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu vi pela solito, você tem duas traduções Eu vi pela solito, você tem duas traduções